Bom, vou falar na história de olhos d'água, porque o distrito leva esse nome. E olha só, justamente ele leva esse nome por conta dessa mina d'água. Que aliás, é uma água pura, cristalina, limpa, de qualidade ainda, que acaba caindo, desbocando no rio Galinha. Agora me fala uma coisa, o distrito, senhor Antônio, ele leva o nome por conta dessa mina aqui. Ele precisa dar a minha, né, padre? Isso aqui é essa mina também? História? História, essa mina. Eu era menino, eu lembro dessa mina d'água aqui, que já estava dentro de setenta e sete anos. Setenta e sete anos? E aqui o templo hoje transformou, surgiu-se casas novas, aqui houve até uma cerca. É, aqui é tudo, só tinha casa de frente, não tinha assim nem aqui não. Não tinha nada. E hoje aqui está preservado? Está preservado. Os moradores ainda vêm aqui, tem o costume de pegar a água aqui? Tem. Água geladinha? Geladinha, gostou. É? Tem o bebê aqui, a gente não se vê. Só para mim ver aqui, a água, só para mostrar, o senhor Antônio, a água aqui, gente, ela é pura. E o detalhe interessante, o distrito chamou-lhe os águas, olha só ele lá, experimentando a água. Os moradores ainda vêm aqui, consumir água. E o senhor Antônio, gente, é um dos moradores mais antigos aqui do distrito, olha os águas. Purinha, ó, água pura, que é a mina Olhos d'Água, de onde surgiu a história do distrito Olhos d'Água, na cidade de Alexei. Então, olha o tamanho, a água, a água, a ciadinha. A ciadinha. Ciadinha, gostoso. E água pura mesmo. Então, venha conhecer. Esse é o meu Goiás, esse é o meu Brasil. Está tudo por aí.